E aí o que você vai fazer para fazer o glitch, você vai chegar aqui ó, tá vendo que tá aquela parte aqui que tem um laguinho né, caindo uma água aqui, uma cachoeirinha, mata esses bichos infeliz, vocês podem atrapalhar no glitch, certifique-se que não tem nem mais um, aí tá vendo essa brechinha aqui mano, tá vendo essa brechinha, o que você vai fazer, você tem que reparar no pé esquerdo do Kratos, ele tem que afundar nessa brechinha, dá para ver entre a sombra, tá vendo, ó vou tentar aqui ó, ó afundou, quando ficar assim você dá um toquinho pro lado, às vezes não vai de primeiro, você dá um toquinho pro lado, ó o meu já foi, tá ligado, eu vou se liga, Cara esse glitch é muito bom cara, cê é louco velho, muito bom cara, ó o Kratos nadando no meio do cenário aqui, muito bom velho, aí você vai para onde você quiser, você pula fazendo o jogo, tá ligado, você faz um monte de coisa aí, é bravo velho, Gritman foi o melhor do jogo velho, papo reto